Estava eu, pois, então, numa noite no bar do Genésio e sentado numa mesa sozinho, ao meu lado havia um casal. E eu inadvertidamente ouvi a conversa porque me chamou a atenção. Isso é uma indescrição da minha parte, mas é o fato que originou a música. Alô, alô, gente desse Brasilzão cada vez mais incrível! Hoje, quarta-feira, estou aqui para mais um vídeo. Na verdade, esse vídeo faz parte de um quarteto de vídeos no qual nós vamos brindá-los, inundá-los, melhor dizendo, com variações sobre uma música. E a música em questão é Sim, música originalmente gravada no disco Sim e Não, de 2006, música que abre o disco. E aqui eu vou contar a história da música, porque eu espero que vocês, nesse próximo mês, a conheçam, para aqueles que não a conhecem, não só na sua versão original, como na sua novíssima forma. Mas vamos falar da história da música. Sim, eu preciso voltar um pouco no tempo e primeiro dizer aonde ela foi, como ela foi escrita. No período da minha separação da Vânia, que vai de 2003 a 2011, eu frequentava muito, eu morei, né, sozinho, e frequentava muito o bar do Genésio, lá na Vila Madalena. O saudoso Genésio, muito antes de eu conhecer o meu queridíssimo amigo Genésio, que me proporciona só alegria. Pois, naquele momento, diferentemente dos meus anos atuais, eu gostava de um goró. E eu ficava muito lá, ia comer, não só beber, né, mas em geral passava horas, muitas vezes sozinho mesmo, tinha um garçom, que eu não me lembro o nome dele, que me servia sempre. Sabe o cidadão que frequenta bar? Eu fui frequentador de bar, o bar do Genésio. Tinha lá minha mesa, um cantinho, era uma figurinha carimbada. Foi lá, por exemplo, onde escrevia a letra de N, que eu já contei aqui num guardanapo. Eu nem sei, infelizmente, eu acho que eu perdi esse manuscrito. Estava eu, pois, então, numa noite, no bar do Genésio, eu me lembro vagamente de chuva. E sentado numa mesa sozinho, ao meu lado havia um casal. Eu acho que era cedo, algo como sete horas, assim, o bar não estava cheio, nós estávamos sentados lado a lado. E eu, inadvertidamente, ouvi a conversa, porque me chamou a atenção. Isso é uma indescrição da minha parte, mas é o fato que originou a música. A moça chamava-se Simone, por isso a música é Sim. Sim é uma corruptela de Simone. O que eu deduzi da conversa é que a Simone era casada e tentava engravidar, queria ter um filho. E ela conheceu o rapaz, que eu não sei o nome, provavelmente no trabalho, deduzo eu, mas isso não vem ao caso. E ele se apaixonou por ela. Ele estava ali, a todo momento, cortejando, flertando e, de fato, confessando sua paixão pela moça que, com muita delicadeza, ouvia ali, mas isso eu não posso, não vou nem entrar nesse mérito. O fato é que me chamou a atenção a paixão do camarada. Em algum momento ele usou a palavra anjo. Isso ficou na minha história, na minha cabeça. E fui para casa e comecei a escrever a música, a partir do fraseado. Basicamente é isso. Eu escrevi essa música numa noite, guardo essa impressão e fiquei muito intrigado com a palavra anjo. Eu queria usar a palavra anjo, que não é uma palavra comum. Eu acho que é a única vez que eu usei isso, esse emprego, inclusive, como uma analogia, uma imagem da figura amada. E aí, evidentemente, eu cito, me refiro, homenageio à música anjo que o Roupa Nova gravou. E desenvolvi uma história a partir daquilo que eu vi, da paixão do senhor X pela dama Simone. E é ali, é o discurso, é a descrição do sentimento de paixão do rapaz pela moça inalcançável. Então, sim, desde que eu te vi, eu te quis. Presupõe que eles estavam ali, ele a conheceu e ela imediatamente chamou a atenção. Eu quis te raptar, eu fiz um altar para te receber. É tudo isso, o cortejo dele ali. Aquilo que eu presenciei, né, indiscretamente. Como um anjo que caiu lá do céu não estava voando, andando, distraiu-se. Então, daí é isso. A ideia do anjo mundano, né, que tropeça na nuvem e cai na terra. A relação dele com a beleza dela, com aquilo que ela lhe despertava, ela era celestial. Era quase que de outro mundo, né. E caiu por uma desatenção, né, no nosso mundo. Caiu lá do céu, não estava andando, distraiu-se. Daí ele, sim, agora eu quero voltar lá para o céu. Daí é um corte. Pois o rapaz solitário, dizendo a ela, mesmo sem a presença dela, ela não existe. E querendo, recapitulando, né, a noite desse momento, porque evidentemente como ela era casada e aquilo lá era um episódio, não seria uma constante. E ele queria sempre voltar lá para o céu, o céu que é um momento glorioso da presença dela, de estar ao lado dela. Eu quero estar de volta, eu quero ter você quando eu estiver de volta. Ele deseja, né, que quando ele voltar a esse lugar, ele possa tê-la. Mesmo que seja sentado numa mesa de bar, proseando numa quinta-feira chuvosa. Eu quero você para mim. Não dou para ficar só. Daí tem essa conclusão, né, da angústia dele, né. E fica esse jogo, sim, não, dou. E daí disso eu tirei o título do disco, que é justamente essa concomitância, né, dos polos, da presença, da ausência, de tudo, das dualidades, das sexualidades, e da universo que não é sim ou não. O disco é sim e não. E no próprio disco tem uma corruptela, né, porque eu imaginei chamar a música sim, mas eu achei que sim e não, né, porque ali tem quase um anagrama de Simone, né, sim e não. Mas eu preferi a música, desmembrei. E a música termina com um não sonoro, né, que é, de fato, não dava para ficar só, mas acabou ficando, porque ela não veio para ele, ela não ficou com ele. Essa é a história. Do ponto de vista musical, é uma música que eu sempre gostei muito. Ela é muito diferente de todas as outras músicas que abrem meus discos. Ela é uma balada, assim, embora ela tenha uma pungência, assim, ela tira, né, um estrondo, assim, né, como O Anjo que Caiu do Céu, ou O Raio, enfim, ali um monte de sugestões, né. E ela tem uma progressão muito Led Zeppeliniana, ali, plan, 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 que tem, é, de um disco do House of the Holy, que eu não sei se é The Rain Song, acho que é. Enfim, também não importa. E é isso, bicho, tá ali a história de uma música que eu amo. Já contei aqui também que tinha a intenção de gravar com Marília Mendonça. Tínhamos combinado de gravar e não faremos essa gravação, mas a versão que vocês vão conhecer é linda também e faz jus. Não só a história de amor, como a memória de Marília, que não é de Dirceu, é de todos nós. Cabe aqui um adando, eu acabei de fazer o vídeo, Carol e Jatapi ficaram curiosos sobre o casal. E eu simplesmente não sei, porque eu não os conheço, né. Nem sei se era um casal. O que eu deduzi, tudo isso, posso estar viajando e, de maneira alguma, se eu um deles me... Ou se reconhecer na história, me perdoem, não quero fazer nenhuma inferência, de maneira alguma. É tudo viagem, é uma invenção, a partir de algo, do nome dessa mulher e da súplica do rapaz ali, que nitidamente estava apaixonado por ela. E alguma coisa me levou a crer que ela era casada. Não posso afirmar nada disso, não os conheço. Mas, enfim, essa é a história que montei para mim e que está contada e cantada na canção do amor de um rapaz por uma tal Simone. Que esteja onde estiverem, eu espero que vocês estejam felizes e agradeço a minha indiscrição de ter ouvido uma parte da conversa e terem me inspirado a escrever uma música que eu amo tanto. Quarta-feira que vem, estarei aqui.